ok então vamos calcular clica embaixo do total como eu falei a fórmula igual soma abre parênteses eu quero fazer uma soma das vendas de todos os meses do antônio 45,123 e 45,60 e enter clica no valor que deu e puxa no outro fio certo? média igual média abre parênteses também dos meses do antônio enter clica no valor que deu e puxa no outro fio deu ali fechou se alguém tem alguma dúvida b3 está na linha 3 depois já está b4 então ele trocou está na marta está no b5 está no guilherme, luiz, maria, pedro, julia, marcos e o total geral aqui pessoal eu posso fazer igual soma vocês preferem selecionar três meses três colunas poderia ser aqui ou apenas uma do total o resultado não vai alterar só que para selecionar é mais prático uma só só que tanto faz peguei aqui do total se quisesse pegar dos meses tanto faz enter fechou eu utilizei aqui do b3 até o d10 que é o último valor ah mas eu quero pegar o total olha só como não tem nenhuma diferença porque o total é a soma dos meses aqui né então não tanto faz ordem das maçã não alterna maionese ordem das batatinhas perdão ali barbadinha vamos montar uma outra planilha primeiro vamos salvar já clicar no disquete para salvar e vamos montar uma nova planilha agora essa planilha que nós vamos montar agora pessoal será de faturamentos de uma loja na verdade são várias lojas são filiais certo o primeiro passo salvei pegar uma planilha nova então menu inserir lá em cima planilha dois cliques na plan dois coloco o nome lojas lojas tô com sono nome da loja não importa a ordem aqui tá pessoal ó eu posso alterar também certo só clicar arrastar lojas tô com sono vendas é pra cá aí aqui fica bem na ordem lojas tô com sono título pessoal ativo caps look faturamentos das lojas tô com sono dá dois enter um para passar para a segunda linha outro para afastar né passar para a terceira digita aí lojas enter filial filial 01 como são nove filiais então não vou ficar ditando uma por uma digitei a primeira e puxa no outro fio ó depois aqui do lado são quatro trimestres então coloca trim ponto 1 e puxa no outro fio que é o quarto média total situação que nem aqui ó olha só se eu fosse digitar um por um como que teria que ser é cifrão bate-passo oito ponto zero 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 vírgula zero zero não fica muito fácil fazer dessa maneira certo então o que que nós vamos fazer é oito mil então coloca o oito zero zero e dá um enter ok porque porque agora que foi errado porque pessoal porque depois a gente vai transformar ó nesse aqui vai dar ó ó oito mil enter porque ele vai ser jogado aqui no lado direito depois a gente só vai clicar nele vai colocar lá como estilo de moeda automaticamente já coloca ponto o ar cifrão e o vírgula zero zero certo e assim sucessivamente vamos fazer isso aí no final quatro mil novecentos olha o tempo que nós ia perder né digitando isso aqui dez quinhentos cinco mil cinco quinhentos quinze zero 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 dois mil sete cento e cinquenta e assim vão digitando cinco cento e cinquenta nove novecentos e oitenta opa eu tô dando enter seis mil oito mil seis e trezentos seis e quinhentos doze trezentos e quarenta e cinco onze mil cento e onze seis e duzentos seis opa tem que dar pra digitar certo tá pessoal oito quatrocentos seis e trezentos doze novecentos deixa eu ver onde é que eu tô setecentos e cinquenta o último trimestre sete mil cinco mil aí feito isso aí só no resto agora né formatar um pouquinho ah esqueci aqui ó embaixo do trim 3 aqui tá pessoal dá um dois enter aí depois dá um espaço coloca valores gerais enter mínimo média máximo total já vou explicar ok salva continuação na próxima aula valeu e aí é